Quando nós bolamos esse projeto foi exatamente por conversar com entidades da comunidade científica, pessoas que trabalham com a ciência e tecnologia, que acompanham o nosso mandato, davam sugestões e eles falavam do baixo investimento em pesquisa no Brasil, sobretudo da iniciativa privada. Em outros países, Estados Unidos, a iniciativa privada, ela chega junto, ela contribui efetivamente para o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias. E, obviamente, que no Brasil, já havendo essa falta, essa carência, com a questão da Covid, que tem se mostrado aí um grave problema para o Brasil, é uma grande oportunidade do Brasil começar a trabalhar efetivamente com pesquisas. Se hoje nós temos um problema que tem sido ruim tanto para uma crise sanitária, tanto para uma crise econômica, e o mundo inteiro busca soluções para remédios, tratamentos médicos hospitalares, vacinas, porque hoje o Brasil tem duas tecnologias para, digamos, uma produção de vacina. O envasamento, que ela já compra uma vacina já de outros laboratórios, para poder estar fazendo apenas, colocando no potinho de, vamos dizer assim, também a compra de patentes para poder estar com insumos produzindo vacinas que já foram produzidas por outros países. E agora o Brasil tem que fazer a sua própria vacina. Tem que sair na frente para que a gente consiga elaborar a nossa própria vacina e, assim, conseguir sanar esse grave problema que é o Covid-19, para a gente poder sair desse pesadelo que é o coronavírus, a pandemia. Então, eu tenho certeza que, com a contribuição da iniciativa privada, que, inicialmente, o meu projeto tratava de uma isenção fiscal e seria as empresas que investissem nesse fundo que é para o combate ao Covid, para tanto pesquisas para desenvolvimento de vacinas, tratamentos médicos hospitalares, soros também, elas conseguiriam ter um abatimento no imposto de renda. A relatora, em conversas eu e a relatora Soraya Santos e o Ministério da Ciência e Tecnologia, nós chegamos ao entendimento de que o projeto, ele era bom, mas ele precisava ser aprimorado. Então, tivemos diversos conversos com o Ministério da Ciência e Tecnologia, ouvimos a comunidade científica, entendemos que o melhor para gerir esse fundo não era o Ministério da Saúde, era o Ministério da Ciência e Tecnologia. E também entendemos que, para sanar o problema que poderia haver no Ministério da Economia, que seria uma compensação da renúncia da receita, porque poderiam alegar isso, que a isenção fiscal seria uma renúncia de receita, nós trabalhamos um pequeno aumento de alíquota de COFINS e do PIS-PASEP enquanto durar esse período de pandemia, e esse aumento de alíquota sobre a alienação de participações societárias. Ou seja, o ator da iniciativa privada, que investir no desenvolvimento de pesquisas, o Ministério da Ciência contribuiu com esse fundo, ele vai gerar um crédito tributário para poder estar utilizando posteriormente e para fazer a compensação a esse crédito tributário, há um pequeno aumento minúsculo do PIS e COFINS sobre a alienação de participações societárias enquanto perdurar a crise do coronavírus.